Four Nights of the Apocalypse é um anime sobre um garoto chamado Percival que mora no dedo de Deus. Um local afastado da terra, no topo dos céus, bem acima das nuvens. Lá ele convive com seu avô, vivendo normalmente um cotidiano onde treina e se diverte com seu avô. Quando completa 16 anos, seu velho lhe pergunta se ele não gostaria de sair dali pra se aventurar. Ele responde que não, que gostaria de viver com ele ali pra sempre. No entanto, quando seu avô sai, Percival afirma pra si mesmo que gostaria sim de se aventurar, mas não queria abandonar seu avô. Dias após isso, um visitante chega até o dedo de Deus, buscando por Vargese, o avô do garoto. Ele diz que ele está em casa e deixa o visitante ir sozinho. Minutos depois, Percival começa a suspeitar do homem, pois ele era de certo modo assustador. Então ele vai correndo até sua casa, mas quando chega... O que foi que você fez com o meu avô? Existe uma ordem para tudo. Você é o próximo. Sai de perto do meu avô! Percival, fuja! Você veio atrás de mim agora. A profecia abominável foi revelada há poucos dias. O surgimento de indivíduos que provocariam a queda de nosso senhor, o rei Arthur. Os quatro cavaleiros do apocalipse. Assim, qualquer pessoa com potencial pra se tornar um deles deve ser abatida. É por isso que você também atacou o Percival. Tudo o que fiz foi por um bem maior. Eu não pude fazer nada. Eu não consegui proteger você. Eu queria proteger você, vovô. Proteger minha família. Não chore. Não sou eu quem você deveria proteger. Foi um castigo divino. Tudo o que eu queria era poder viver uma aventura. Eu menti pra você. Fiquei muito feliz quando ouvi você dizer que não estava sozinho porque estava comigo. Com atenção, Percival. O homem de armadura vermelha se chama Ironside. Ele é o seu pai. Morreu quando eu era pequeno. Me desculpa. Isso é complicado. Quer saber o que aconteceu? Procure o seu pai e faça essa jornada, Percival. Você não pode morrer, vovô. Por favor, fica comigo. Estarei com você todos os dias da sua vida, Percival. Meu querido Neto, na única esperança.